Gente, hoje o vídeo é sobre casamento. Meus amigos Michael e Elizabeth vão se casar. E eu sou padrinho, então, tá aí no título Missão Padrinho de Casamento. Vocês já devem reparar que eu tô com... Aqui em mim tá inchado, é porque eu fiz uma cirurgia pra retirar os sisos, os dois sisos de cima e de baixo aqui. Depois eu tenho que tirar os outros dois. Então eu tô com essa carinha bonitinha desde ontem. E não desincha, já passei gelo e tal. E eu vou mostrar tudo pra vocês no casamento. Agora eu vou começar a arrumar. Cheguei agora, olha aqui. A situação da pessoa. Começar a arrumar. Aqui já tá minhas coisas, nessa bagunça. Negócio do terno. Camisa, calça. Sapato que eu vou usar hoje pra ser padrinho. Daqui a pouco, na hora que eu tiver pronto, eu mostro pra vocês. Depois eu vou mostrar um... Acho que na igreja não dá pra filmar, sei lá. Mas eu mostro a festa, se não der pra gravar na igreja. E é isso. Vem comigo! Vamos chegar aqui, ó. Acesse na roça. Tá bem... Bem chique. Bem legal aqui. Gente, olha aqui na entrada. Que lindo isso aqui é a entrada. Olha essas fotos. Olha que lindas essas fotos, mano. Tudo fica muito bonito. Muito bonito. Gente, amanhecendo aqui. Sobrou só. Pouquinha, gente. A gente amanheceu. A missão era amanhecer. Amanhecemos. A gente amanhecer. Foi isso. Melhor casamento do Ana. Bete e Michael. Foi muito foda, gente. Muito foda. Deixa seus likes aí. Se inscreve. E é isso aí. Em breve, vídeo... Nossa, pra vocês todo domingo tem vídeo novo aqui no canal. Beijo!